Hoje eu tive o privilégio de participar da gravação desse programa que é ao máximo esse podcast. Pode, Arruda, diz Diniz. E só hoje que eu entendi, inclusive, o título. Eu adorei. São dois queridos amigos lindos nessa terça-feira. Não perca. Acho que tá divertido. Só um pouco das histórias que a gente tem entre nós.